O que fez pra eu sofrer Agora é quem tá sem barulho Sem barulho Pra que outro? Pra que tanto ressentimento? Se der sofrido tudo passar O espírito vai enxergar seu tempo Vem de tudo pra eu sofrer Vem sofrer a viver Jogado Não vou te dar esse prazer Hoje que sofrer você Passando por mais culpados Vem de tudo pra eu sofrer Vem sofrer a viver Jogado Não vou te dar esse prazer Hoje que sofrer você Passando por mais culpados Vem sofrer 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 Tchau, tchau.